Música Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mundo Solidário. O Primeiro-Ministro, José Maria Neves, realizou no mês de maio um conjunto de visitas a organizações da sociedade civil sediadas na cidade da praia. Como não podia deixar de ser, a plataforma das ONGs de Cabo Verde foi uma das contempladas. Durante a visita, o chefe de governo teve a oportunidade de conhecer as preocupações e dificuldades destas organizações, deixou compromissos e lançou desafios, no sentido de se alcançar uma maior cooperação entre o governo e a sociedade civil organizada. São essas preocupações, dificuldades, compromissos e desafios que vamos conhecer melhor no programa desta semana. É inegável a importância do trabalho que tem sido realizado pelas organizações da sociedade civil cabo-verdiana. Um trabalho que o Primeiro-Ministro reconheceu, tem dado um grande contributo na transformação de Cabo Verde e na mudança de mentalidades e atitudes da população. Segundo o mesmo, a visita a estas organizações teve como objetivo conhecer este trabalho, assim como as dificuldades que enfrentam na realização do mesmo. Essa minha visita é para ver a realidade atual das organizações não-governamentais, de outras organizações da sociedade civil e de poder criar uma nova geração de políticas públicas orientadas para o empoderamento das organizações não-governamentais, para o empoderamento das organizações da sociedade civil. A comitiva, que contou igualmente com a Ministra da Juventude, Emprego e Solidariedade Social, começou por visitar as instalações da plataforma das ONGs de Cabo Verde e inteirar-se do funcionamento geral da mesma. Mas o ponto alto da visita foi o encontro com várias organizações da sociedade civil, onde o chefe do governo teve a oportunidade de ouvir algumas das principais inquietações, tanto da plataforma como dos respectivos membros. Desde logo, a questão de uma agenda colaborativa, que ficaria assente na definição de uma plataforma de partilha de informações, de identificação das necessidades e das áreas possíveis de um trabalho conjunto, por forma a podermos identificar quais os recursos disponíveis e quais as capacidades de intervenção por parte das organizações da sociedade civil filiadas na plataforma das ONGs, para que, efetivamente, em conjunto com o governo, possamos dar o nosso contributo no processo de desenvolvimento nacional. Portanto, é o nosso entendimento que a responsabilidade não é exclusiva das entidades públicas, daí a razão de ser e de existir as organizações não governamentais, mas também entendemos que os recursos existentes no país, que são contributo de cidadãos, de operadores económicos e que são bens, que deverão ser colocados também à disposição das nossas organizações. A questão financeira sempre foi e continua a ser a maior dificuldade que as organizações não governamentais enfrentam na realização das respectivas missões. Esta é, por isso, uma das grandes preocupações da plataforma, dada a sua função de organização chapéu, pois muitas vezes é forçada a competir com os próprios membros por determinados fundos. A plataforma precisa subsistir, precisa funcionar com determinados recursos. A questão que se coloca é que as quotas dos membros não permitem nem satisfazer um terço ou um décimo das necessidades. Por outro lado, é necessário concorrermos a determinados fundos, fundos para os quais os nossos membros também concorrem. E isso nos coloca numa situação um pouco delicada, porque ao invés de estarmos numa situação de prestação de assistência técnica aos nossos membros para que estejam melhor posicionados a serem selecionados e financiados nesses concursos, acabamos por concorrer com esses membros que, por via disso, acabam por ver na plataforma, não uma entidade aglutinadora de todos os membros e da assistência técnica, mas num concorrente. Portanto, deixará de fazer sentido a pertença à própria plataforma. O microcrédito é atualmente reconhecido como um instrumento eficaz de luta contra a pobreza e contra a exclusão social e financeira, na medida em que ajuda as famílias a criarem o seu rendimento e diminui o desemprego. Em Cabo Verde, muitos que não estão inseridos no mercado do trabalho têm encontrado nas organizações de microfinanças uma via para escapar das garras do desemprego e da pobreza. Nós trabalhamos com pessoas que têm dificuldade de acesso ao serviço financeiro clássico. São pessoas, portanto, que estão à margem do sistema financeiro clássico e têm dificuldade de acesso ao financiamento e também dificuldade de acesso à formação. E nós, enquanto instituições de microfinanças, então trabalhamos essas duas vertentes. Trabalhamos a vertente do acesso ao financiamento, portanto, a parte do crédito e também trabalhamos na questão da formação de educação financeira, mas também fazemos formações de gestão de bilhões de negócios, contabilidade, gestão e marketing e formações técnicas. Para além disso, nós trabalhamos toda a problemática do próprio desenvolvimento comunitário. Nós não trabalhamos só a questão do crédito de uma forma isolada, mas trabalhamos de uma forma integrada. Portanto, há uma abordagem no desenvolvimento comunitário, há uma abordagem social a nível do associativo. A Moraabi, Associação Cabo Verdeana de Autopromoção da Mulher, é uma das organizações de microfinanças que atua em Cabo Verde. Mas, apesar do muito que tem sido feito, a presidente da instituição acredita que podem fazer muito mais e melhor. Mas, para isso, precisam de recursos e do reconhecimento do trabalho que têm feito. O reconhecimento não é só dizer na televisão que a sociedade civil está a fazer um bom trabalho. O reconhecimento passa-se pela disponibilização de recursos para que as ONGs continuem a fazer um bom trabalho. Não é aceitável que um parceiro internacional tem esse reconhecimento e que disponibiliza recursos às ONGs e às organizações da sociedade civil para fazer o combate ao desemprego e ao combate à pobreza. E que, portanto, o governo não disponibiliza financiamento para as instituições de microfinanças considerarem empréstimo. Esperamos que o orçamento do Estado contemple o mínimo, pelo menos, de 1%. Com esse 1% vamos conseguir fazer muita coisa. E nós não queremos que seja dado. Nós queremos que isso seja disponibilizado através de um contrato de prestações e serviços. Durante o encontro, o Primeiro-Ministro defendeu um maior apoio às organizações da sociedade civil cabo-verdiana e prometeu trabalhar no sentido de uma maior descentralização em direção à sociedade e às organizações, transferindo poderes e recursos. Precisamos, claramente, reforçar a descentralização do poder em direção à sociedade civil. Geralmente falamos da descentralização enquanto processo de transferência de poderes para as autarquias locais. Precisamos reforçar essa outra vertente de descentralizar o poder, de descentralizar recursos para a sociedade civil. Para ultrapassar a questão financeira, o chefe do Executivo realçou a necessidade de se reforçar a cooperação entre as ONGs cabo-verdianas e as de outros países e continentes, para que se possa mobilizar mais recursos para o desenvolvimento local e comunitário do arquipélago. Mas também a discussão de novos mecanismos de financiamento. Não só prevendo recursos no orçamento do Estado, mas criando mecanismos para que tenham acesso a recursos junto das instituições financeiras para poderem financiar alguns projetos de desenvolvimento local e regional. mas também reforçarmos a cooperação entre as ONGs de Cabo Verde e as ONGs da Europa, da América Latina, dos Estados Unidos da América, do Canadá e do continente africano. Outros pontos discutidos durante o encontro foram a questão do direito de antena nos órgãos da comunicação social, que a plataforma quer sem custos. Também a deslocação de Dakar para Cabo Verde, a sede da Repaoc, rede de plataformas de ONGs da África Ocidental e Central, que atualmente é presidida por Cabo Verde, assim como a inclusão da plataforma no Conselho de Concertação Social ou no Conselho Económico e Social previsto na Constituição. O presidente da plataforma avalia de forma positiva a visita do primeiro-ministro, assim como o encontro com as organizações, na medida em que houve uma abertura para uma maior colaboração. No entanto, acredita que só será efetivamente frutífera quando virem sinais concretos de realização dos compromissos e promessas. Uma visão partilhada pela presidente da Morabi. Frutífera sim, e nos sentimos honrados com isso, pelo menos pelos sinais, em termos de abertura. Poderemos sim dizer que é frutífera de forma efetiva quando tivermos sinais já mais concretos na realização, porque promessas de expressão de boa vontade, isso nos alegra, é um primeiro sinal de algo positivo que poderá vir, mas ainda não chegou. Se é preciso fazer a revisão de alguma lei para permitir que as organizações de sociedade civil tenham acesso ao fundo de financiamento, que isso seja feito. Portanto, se é preciso um consenso a nível do Parlamento para fazer isso, que seja feito. Mas nós não queremos, portanto, a conversa. Queremos que, portanto, dessa conversa e essa intenção seja transformada na prática através da disponibilização dos recursos para que possamos trabalhar. A ideia principal destas visitas e do encontro é que nem o governo nem as organizações da sociedade civil podem realizar sozinhos o trabalho que precisa ser feito na sociedade caboverdiana. Por isso, é preciso estabelecer uma base colaborativa com uma agenda e um compromisso. Neste sentido, o primeiro-ministro desafiou a plataforma das ONGs a apresentar uma proposta concreta e pragmática. Um desafio a que a plataforma já respondeu. Tudo o que foi dito e discutido no encontro foi compilado e encaminhado para o gabinete do primeiro-ministro. Música 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 Música